Boa tarde, galera! Chegou aquele momento do esporte invadir a sua casa, marcando o início dos sábados aqui na TV Atalaia. E vamos começar falando de futebol? Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Lagarto e Sergipe pela Série B. E as duas equipes vivem momentos distintos na competição. O Verdão segue na briga pela classificação, enquanto o mais querido vem aí sofrendo para se distanciar das últimas posições do grupo. E como as duas equipes chegam para esse duelo? É isso que vamos descobrir na reportagem a partir de agora. O destino coloca novamente frente a frente Lagarto e Sergipe em campo. O atual momento do Alve Verde é melhor, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, vai perceber que os colorados têm vantagem nesse retrospecto. Pelo campeonato sergipano, o Alve Rubro venceu os dois jogos disputados, de ida e de volta. Foi 2x1 na Arena Batistão e 2x0 no Barretão. O Sergipe acabou levando o título do estadual, enquanto o Lagarto nem sequer se classificou para a fase final. E eu acredito que o Lagarto tem se reforçado sim, do estadual para cá, é uma outra equipe. Conseguiu trazer alguns jogadores que a gente conhece aqui na região para se fortalecer. E eu acredito que o time deles encaixou e fez uma boa campanha, vem fazendo uma boa campanha. Mas eu acredito que a gente tem totais condições de ainda reverter a nossa situação, como nós fizemos no estadual, entre o estadual e o Copa do Nordeste. Temos totais condições de reverter a nossa situação dentro da Série D. Uma vitória na última partida já começou a clarear a situação para a gente. Então agora, mais do que nunca, uma segunda vitória nessa competição. Eu acredito que nós vamos ficar numa situação um pouco mais favorável na tabela. Mas muita coisa mudou do estadual para cá, como o elenco, por exemplo. O time do interior reforçou bastante o time. Recrutou três atletas que foram bem no Itabaiana. O volante Juan e os meias Bruninho e Davi Ceará. Trouxe mais quatro atletas do Falcon. O zagueiro Davi, o volante Natan, o meia Ricardinho e o atacante Neto. E ainda contratou o atacante Lucas, que veio do Atlético Goriense e que é o maior goleador da equipe na Série D. A reformulação aconteceu depois da chegada do técnico Givanildo Salles. É um jogo bastante difícil, né? Já conhece a equipe adversária. A gente vem estudando o elo durante a semana, né? Mas tenho certeza que com a força do nosso auxílio, com o nosso modo de campo, a gente vai fazer um grande jogo e vai sair com o estadual positivo. Já o Sergipe incrementou o elenco para o Brasileirão com o goleiro Dida, o lateral direito Sinho, o zagueiro Pedrão, os atacantes Thales e Alan James e o mais novo reforço que chegou esta semana, outro atacante chamado Thales. São circunstâncias, são momentos diferentes do campeonato. Esse jogo foi há cinco rodadas atrás, o jogo do primeiro turno. Agora a gente vai se enfrentar numa outra condição, em outra circunstância, então num outro campo. Então a gente está ciente de que tem que continuar trabalhando forte para melhorar a nossa situação principalmente. Novas caras, um outro campeonato e resultados completamente diferentes. Se o Sergipe teve mais sorte no estadual, agora é o momento do lagarto. Os campeonatos estaduais, eles são mais curtos, né? E muitas vezes o torcedor tem uma rivalidade maior, né? Pelas equipes serem próximas, cidades próximas, ou capital interior, tem essas particularidades. Já no campeonato nacional, a gente enfrenta, além das equipes regionais, equipes de outros estados, onde por vezes a rivalidade não é tão grande. Mas também enfrentamos outras escolas, né? Outros modelos de jogo, outras características. E aí vai de estado para estado, de região para região, além, obviamente, de cada treinador também, da maneira que forma a sua equipe. Na última rodada, quem se deu melhor foi o Sergipe, que vem de uma vitória. A primeira na competição. Enquanto o lagarto vem de um tropeço contra a Juazerense. E nesse duelo, todos os dois times querem muito os três pontos. Faltando cinco rodadas para o término da primeira fase, o Sergipe agora luta para chegar mais próximo à zona de classificação. Enquanto o lagarto quer se manter nela, entre os líderes da chave. A gente estava em busca dessa tão sonhada primeira vitória. sai um pouco do peso, daquela frustração que a gente vinha tendo, né? De às vezes sair na frente e tomar um empate ou não conseguir as vitórias. Mesmo às vezes jogando bem. Nosso grupo está totalmente focado nesse jogo. A gente sabe do nosso potencial, sabe onde a gente pode chegar. E com certeza, uma vitória nos coloca para frente, nos coloca para cima, nos anima mais. Até consegue trazer o torcedor um pouco mais para o nosso lado, né? Acredito que o torcedor nosso também vai comparecer lá em lagarto para poder nos ajudar, nos empurrar. Porque eu tenho certeza que juntos a gente consegue ficar mais forte. E em busca dessa outra vitória, embora fora de casa, que é muito importante para a gente. Independente do retrospecto passado, né? A gente considera que cada jogo tem a sua história e merece a sua dedicação, o seu respeito, né? Assim como o lagarto merece, a gente merece também. E sim, analisamos vários jogos, né? Em relação não só à nossa equipe, mas ao nosso adversário também. Isso nos dá uma... a tentativa de minimizar aquilo que pode ser aproveitado pelo nosso adversário. E da mesma forma, tentar aproveitar aquilo que a gente entende do nosso rival, né? A gente sabe que é um jogo muito difícil, né? É um clássico, né? Eu já vivi um momento desse clássico. Sei como é esses jogos. Já vi o Sérgio Pan na Série D, joguei contra eles. A gente sabe muito bem que é uma boa equipe. Mas a gente joga em casa, né? Diante da nossa torcida. Espero fazer um bom jogo e a gente vence essa partida desse clássico. É muito importante. Tá aí, promete ser um jogão. E uma vitória hoje, para qualquer um dos lados, pode ser determinante para a sequência da competição.